Vem comigo, vem Quem é você pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração Você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de tudo Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Diz que não liga pro teu sentimento Diz que não presto a todo momento Diz que não presto a todo momento Espere só você não vê O grande amor que sinto por você Vem comigo Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Vem mais Vem mais Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Vem! Vem mais O grande amor que sinto por você Vem mais Amém